Foi preso na capital mineira um criminoso considerado perigoso por conta da participação em vários crimes. Segundo o boletim de ocorrência, uma das cidades de atuação fica no Nordeste Mineiro, né? O Fantônio Pesco que vai contar pra gente qual é essa cidade e que bronca é essa aí, Fantônio? É, Nicomédias, a Pedra Azul, que você tanto gosta de lembrar, né? Tem seus amigos lá e aquela situação. O Curioca Antônio, Nicomédias, diz que denúncia ajudou a polícia a chegar até esse cidadão de altíssima periculosidade, envolvido em diversos crimes contra a sociedade. E aí chegou a informação para a equipe que estava de patrulhamento que o cidadão estava com o compasso em um determinado local onde havia um intenso comércio de entorpecentes. Os militares fizeram aquela aproximação com cuidado para cercar o cidadão e aí os dois foram presos. E só para você ter uma ideia do nível de periculosidade desses dois cidadãos, Nicomédias, um especificamente, eles apreenderam pistola, revólver, munição, calibre 380, porções de crack, maconha, cocaína, né? Substância semelhante a crack, maconha e cocaína e ainda celular e balança de precisão. Então, mais uma vez, Nicomédias, aí está mais uma prova de que realmente se o Curioca Antá, a polícia vai trabalhar. E isso é importante, essa interação. É Pedra Azul, a polícia de Pedra Azul, dando uma resposta e agindo, interagindo com a sociedade para dar paz e tranquilidade ao Vale do Jequitinhonha, Nicomédias. O Vale do Jequitinhonha, paz em Pedra Azul, a gente tem meus amigos lá, né? Sargento Zaqueu e outros tantos que...